Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. E por hoje ser uma tardezinha de domingo, eu vou trazer para vocês, em vez de uma moeda, as quatro moedas do Cruzeiro Real, aquele plano entre o Cruzeiro e o atual Real, lá do ano de mil, meados de 93 e meados de 94. Muita gente não lembra, muita gente não sabe que isso aí existiu. E detalhe, tem muitos canais aí de novos colecionadores que ainda não vi fazer nenhum vídeo com uma moeda dessa aí. Então quem tem suas moedinhas, deseja vender ou tem muitas, é hora de anunciar essas moedas aí, que essas moedas têm um bom valor de mercado. Essas moedas, não vou dizer que são raríssimas, são raras, mas são moedas bem difíceis de encontrar. Aquele negócio, tem gente que deve ter um pote cheio e muita gente não tem nenhuma, ok? Então quem tem seus potes cheios, é hora de, quem quiser vender, é claro, colocar suas moedas à venda aí. Então eu vou mostrar no catálogo atualizado o valor, a quantidade de cunhagem, que é muito importante saber a quantidade de cunhagem delas todas, tanto de 93 como de 94, de todas elas. E eu vou andar um pouco rápido, que no final desse vídeo, após, a partir do meio do vídeo, eu vou trazer para vocês também as cédulas também do Cruzeiro Real. Então não é um vídeo, isso aqui é uma reportagem completa, de bandeja. É uma forma de agradecer a esses mais de 51 mil inscritos no meu canal. Agradeço a todos de coração, você que está chegando agora também venha fazer parte desse time. Se inscreva, ative o sininho. Você que está vendo o meu vídeo agora, vou te pedir uma coisa. Por favor, não esqueça, antes de tudo, de dar aquele like, dar aquele joinha, para manter o canal do amigo é ativo, manter esse trabalho aí. Então vamos direto para o catálogo, para não perder muito tempo. Antes do catálogo, vou apresentar também a moeda a vocês rapidamente. Essa aqui é da Arara. Essa aqui é do Tamanduá Bandeira. Essa aqui é da Rainha Pantaneira, a Rainha do Pantanal, a Dona Onça. Dona Onça pintada com o seu filhote. E aqui é a moeda do Lobo Guará. Lobo Guará é uma espécie em extinção no Brasil, tá? Quem mora nas regiões aí que tem o Lobo Guará, vamos preservar as Arara, o Tamanduá, a Onça pintada. Vamos respeitar esses animais, tá? Para que os nossos filhos, nossos netos e bisnetos não vejam isso aí apenas em figurinha, em livro, tá? Então vamos para o catálogo. Então vai ser rápido que depois passar para as cedas, olha a Arara, 93 e 94, e não está aqui, ó. Eu até mutei aqui, ó. A de 94 tem mais baixa cunhagem. Então todas elas têm um bom valor. Vamos falar de 94, ó. 20, 30 e 40. A de 5. A de 10 do Tamanduá, tá vendo, ó. A metade da outra, mas vale 20, 30 e 40. A da Onça pintada vale um pouquinho mais, porque teve uma cunhagem bem baixa. Essa é de 94. E lembrando que é de 94, 30 milhões. Mas eu duvido que foi liberado isso tudo. A metade aí voltou, mas nem chegou a sair da casa da moeda, ok? Então por isso em valor, 30, 40 e 50 reais. E a última aqui, do Lobo Guará, tá vendo? Também tem 50 milhões. Mais ou menos o preço igual, 20, 30 e 40 reais. Então agora vamos passar para as cédulas. A primeira cédula foi essa aqui, do Câmara Cascudo, que de 50 mil virou 50 cruzeiros reais. E tá aqui seus valores, 3, 9 e 15 reais. Depois a cédula do Beija-Flor, tá? Que de 100 mil passou a ser 100 cruzeiros reais. Então aqui o valor dela, 5, 10 e 20 reais, uma flor de estampa. Depois a de 500 mil cruzeiros, que virou 500 cruzeiros reais do Mário de Andrade. Então tá aqui, teve duas. As séries tá aqui, ó. Tá vendo? 5, 10 e 20 reais o valor. Aqui já foi a primeira cédula já de mil cruzeiros reais, sem carimbo. Cédula já do Cruzeiro Real. Então tá aqui, ó. Esse é o valor, do Anísio Teixeira. 5, 10 e 25 reais tá valendo. Aqui a cédula do Gaúcho de 5 mil cruzeiros reais. Tá, a cédula também já mais valiosa. Então tá aqui. Tá vendo? A cédula dela vale 15. MBC 35, uma soberba, 80 reais essa flor de estampa. E pra fechar, aqui a cédula da Baiana de 50 mil cruzeiros reais. Que o valor dela, né? Vocês viram que a inflação era tão galopante, que a cédula de 5 mil do Gaúcho pulou logo pra de 50 mil da Baiana. Então o valor dela aqui, ó. 180, uma MBC, 350, soberba e 750, uma flor de estampa. Então tá aí pra finalizar o vídeo, tá? As quatro moedinhas do Cruzeiro Real. Espero que todo mundo tenha entendido. Todo mundo saiba identificar os valores, que é só pausar o vídeo. Fui rápido, porém claro e objetivo. É só ter um pouquinho de habilidade que dá pra ver os valores, quantas, quantas, tudo, qualquer moeda e qualquer cédula e os valores. Ok, pessoal? Eu gosto de mostrar o que tá oculto nas moedas e nas cédulas, que só o catálogo mostra. Você olhando pra moeda, você sabe o que tá escrito, por exemplo, que nessa aqui tem o tamanho do ar, o que é o lobo-guará, o ano, a palavra Brasil. Isso aqui, o importante é o que você não sabe, o que não traz. Se você olhou pra moeda, você não sabe a quantidade de coelho, você não sabe o valor real dela, não sabe a história dela. Então eu mostro isso, tá? O que é importante. O que não vem na moeda, o que está oculto. Obrigado a todos pela atenção dispensada. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Na verdade, são lindas moedas pra uma coleção, né? Um forte abraço.